A gente falava no bloco anterior sobre a chegada das vacinas no Reino Unido e ainda sobre esse assunto a gente conversa com uma profissional de saúde que está em loco, é a Priscila Curry, paramédica brasileira que está trabalhando em Londres na linha de frente no combate à Covid-19. Priscila, bem-vinda, bom dia para nós, mas boa tarde aí para você. Não estou ouvindo, não te ouço. Legal, a gente vai restabelecer a conexão, ao vivo tem dessas coisas mesmo. Agora você está nos ouvindo? Agora estou ouvindo. Ótimo, então, bom dia para você, boa tarde, perdão, bom dia para nós, boa tarde para você, seja bem-vinda. Obrigado, grande prazer falar com vocês, não ouvi a sua pergunta se você fez alguma, mas é um grande prazer falar com vocês novamente. Ótimo, então, já que estamos nos ouvindo muito bem, vamos começar aqui a nossa conversa. A primeira remessa da vacina da Pfizer chega ao Reino Unido, é uma notícia animadora para o mundo inteiro, mas eu quero te perguntar como que está a expectativa dos britânicos. Estão ansiosos, temerosos, o que você observa aí em Londres? Olha, a maioria das pessoas estão super felizes, acreditam na ciência, respeitam o órgão regulador que fez a autorização de segurança da vacina. Aqui foi até feita uma pesquisa que diz o seguinte, 70% dos britânicos estão felizes em receber a vacina, 20% não vão receber a vacina se negam a receber e 10% não sabem se vão ou não. Então, na verdade, o resultado é bem positivo. É um saldo mais positivo do que negativo. E nessa primeira fase, a vacina não será disponibilizada para toda a população, certo? Então, eu queria te perguntar quais são os grupos em prioridade, quais foram os critérios do governo para definir esse uso emergencial? Olha, o uso emergencial da vacina começa na terça-feira, pessoas hospitalizadas do grupo de risco de 85 anos para cima, cuidadores, algumas pessoas da área da saúde. Eu, como paramédica, obviamente sou da área da saúde, mas eu não acredito que eu seja uma das primeiras a receber. Eu acho que eu vou receber a vacina, se Deus quiser, em janeiro. A vacina é muito complexa, porque ela tem que ser mantida a menos 70 graus centígrados, ela não pode ser movida muitas vezes, então o transporte da vacina está complicando muito a logística. Então, o governo está tentando se dobrar aqui para conseguir fazer com que essa vacina alcance a todos. Mas a realidade parece que vai ser um conjunto de vacinas, inclusive quando a vacina de Oxford for autorizada, vai ser um conjunto de vacinas que vai conseguir vacinar a população toda, porque a vacina da Pfizer é muito delicada. Exatamente sobre isso a minha próxima pergunta, Priscila, porque existe uma discussão aqui no Brasil justamente sobre a logística e o armazenamento da vacina da Pfizer, que precisa ser refrigerada a menos 70 graus. Então, imagine, se você está aí no Reino Unido, que o clima é naturalmente mais frio, principalmente nessa época do ano, imagine aqui no Brasil, que a gente vive um calor intenso, principalmente no norte e nordeste do país e estamos no verão. Então, eu quero perguntar para você, como que é a estrutura no Reino Unido? Os hospitais são bem equipados? Há dificuldade nesse armazenamento? Há dificuldade, há dificuldade. Mesmo você num país que vocês consideram, o mundo considera como o primeiro mundo, existem grandes dificuldades em relação à vacina da Pfizer-BioNTech, justamente pelo que você falou. Não é apenas a temperatura que ela precisa ser mantida, mas ela precisa ser utilizada em até cinco dias, depois que sair do freezer, e ela não pode ser transportada mais do que quatro vezes. Então, você imagina um país como o Brasil, onde existem várias cidades de interior que nem tem asfalto ainda, não são nem asfaltadas, não vai ter como essa vacina chegar em condições que ela se mantenha eficaz ainda para a população ser vacinada. Então, a realidade do Brasil vai ser que outras vacinas vão ser usadas no Brasil nesses lugares mais remotos. Mas eu acredito que a vacina da Pfizer-BioNTech possa ser usada em cidades grandes, mais desenvolvidas, como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, em cidades grandes, assim, onde deve ter uma estrutura que isso possa acontecer. Mas aí eu não sei como que o governo vai resolver isso. E aí, no Reino Unido, onde ocorrerá a aplicação dessa vacina? Serão hospitais, clínicas, existem postos de saúde, como a rede do SUS aqui no Brasil? Sim, todo o bairro aqui tem postos de saúde, que é onde tem o médico da família, que a gente conhece aqui como GP, General Practitioner, e todo mundo que mora no bairro é registrado com essas clínicas. As pessoas vão ser convidadas para a vacinação, não vai existir fila e nem aglomeração. As pessoas vão ser convidadas por e-mail e mensagem de telefone, e telefonema mesmo, convidando as pessoas por um horário, uma janela de horário para chegar, para serem vacinadas. Agora, é importante mencionar que temos que ser realistas e ter muita paciência, porque para vacinar milhões de pessoas não é uma tarefa fácil. Então, o próprio governo falou, nós temos que continuar usando máscara, continuar lavando as mãos, continuar evitando aglomeração desnecessária, e quando a vacina estiver pronta para a população em geral, que vai ser só no verão, porque até vacinar todas as pessoas, pessoas, idosas, grupo de risco e pessoas da área da saúde, vai demorar bastante tempo. Então, vai chegar na população em geral, vamos dizer aí, a pessoa de 25 anos, saudável, só vai chegar no Reino Unido no verão. Priscila, e você comentou que, além da vacina da Pfizer, existe a possibilidade do governo do Reino Unido também adquirir outras vacinas de outras fabricantes. Quais são essas vacinas que estão aí nessa esteira de negociação? A que parte dessa negociação essas vacinas também contemplam? Como que está essa situação? Na verdade, já foi negociado. O Reino Unido comprou mais número de vacina do que necessário, o que é muito bacana, o que vai garantir que realmente a população toda seja vacinada. As vacinas que estão no topo da lista são a vacina que, obviamente, o Pfizer, a BioNTech, a vacina da Oxford, que eles compraram bastante, milhões e milhões de doses, e também a da Modena. Parece que são as três vacinas que nós vamos usar. Mas outras vacinas vão estar saindo aí com notícia boa, então não sei se o governo vai mudar algum planejamento, mas que eu saiba o que foi dito para a gente é que eles já compraram doses suficientes para darem duas doses na população inteira. É só questão do processo de segurança for passando e as vacinas serem autorizadas. Bom, Priscila, você está no Reino Unido e talvez ouça falar muito dos outros países aí na Europa da situação. Gostaria de te perguntar como que está realmente a situação em toda a Europa e já visando as festas de final de ano que estão aí, que é Natal, Ano Novo, as pessoas estão com a consciência de manter o isolamento social ou tentar não fazer tanta aglomeração. Como que está essa movimentação por aí em relação às festas de fim de ano? Bom, boa pergunta. Nas minhas redes sociais, o nome é Priscila Paramédica Londres, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu sempre mantenho as pessoas informadas da melhor maneira possível. E eu que... O Reino Unido está passando pelo Brexit, né? Então, na verdade, nós estamos saindo da União Europeia. É por isso que nós somos os primeiros a aprovar a vacina, porque a gente não precisou do Conselho de Segurança da Europa. Foi feito totalmente no Reino Unido. Então, a gente está já nesse processo de separação. Na Europa, eu acredito que várias coisas como aqui também foram canceladas. Por exemplo, aqui não vai ter os fogos, com a aglomeração que sempre tem, vários mercados de Natal, que é super famoso aqui na época, que está friozinho, vai todo mundo nos mercadinhos de Natal, vários foram cancelados também. Então, vai ser um Natal diferente. Apenas três grupos de família poderão comemorar o Natal juntas. Isso aí é uma das regras do Natal. Vão poder encontrar com familiares, mas não apenas, não mais do que três famílias, membros de três famílias no mesmo caso. Então, vai ser um Natal diferente, mas eu acredito que vai ser um Natal especial. Vai ser um Natal onde a gente vai poder refletir e apreciar as coisas da vida que talvez a gente não apreciasse antes da pandemia. Bom, e você é paramédica, né? Você está aí na linha de frente no combate ao coronavírus desde o início da pandemia. Eu gostaria que você falasse sobre essa sua experiência nos últimos meses e como você enxerga esse momento em que chega ao Reino Unido o primeiro lote de vacinas, mesmo que seja para uso emergencial, já é uma notícia muito animadora para o mundo todo. Como que você enxerga tudo isso? Olha, eu tenho acompanhado muito perto o desenvolvimento da vacina justamente por causa das minhas redes sociais e os meus seguidores são sempre querendo mais e mais. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu tenho lido vários papéis científicos, eu estou confiante na vacina da fase BioNTech, eu não acredito nas teorias de conspiração que te falam um monte de baboseira em relação às vacinas. A vacina vai ser, vai revolucionar, não apenas a maneira que as vacinas são feitas, mas também certas doenças vão se beneficiar com essa nova tecnologia. doenças que são sérias, como a diabetes, por exemplo, e várias outras doenças vão se beneficiar com essa tecnologia nova de RNA. Então é uma grande evolução para a ciência, eu estou muito, muito feliz. Eu sou formada em ciências paranéticas aqui, eu trabalho para o governo britânico, na linha de frente, e enfrentar uma pandemia surreal como nós estamos enfrentando, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Muito difícil. Eu não tenho palavras para descrever a angústia que foi, para mim, principalmente, a primeira onda, porque eu estou acostumada a ver pessoas falecendo, a morte é uma coisa que faz parte do meu trabalho, mas eu geralmente lido com três mortes por semana, e durante a primeira onda aqui, que foi em abril, eu estava lidando com seis mortes diárias. E para mim é muito difícil, você tem que perder seis pacientes que você tenta tanto salvar, e depois ainda tem que falar para os familiares que você tentou de tudo e não conseguiu e tal, e depois parte para atender outro paciente que talvez também não vá sobreviver. Então, para mim, foi muito difícil, e muitos dos meus colegas ainda estão sofrendo transtornos psicológicos pelo que a gente teve que passar na primeira onda. Agora, a segunda onda já está mais controlada, a gente já sabe o que esperar, a nossa segunda onda está bem mais controlada do que a primeira onda. Priscila, e para finalizar, qual dica ou ensinamento do que você viveu e do que você vê aí, tanto do governo, quanto do comportamento dos britânicos, que você pode falar para nós brasileiros, algo que seja construtivo, positivo, de ensinamento mesmo? Olha, o que eu gosto da cultura britânica é que eles gostam de seguir regras. Então, a partir do momento que o governo faz uma... fala com a população e explica o que está acontecendo e tal, as pessoas, elas têm essa... Ah, vamos ajudar o próximo, vamos nos comportar. Então, assim, é claro que em qualquer lugar do mundo nós vamos ter negacionistas, nós vamos ter pessoas que são contra tudo, né? Mas aqui, eu acho que as pessoas estão realmente unidas contra essa pandemia. Todos os meus amigos estão super respeitando a pandemia, só saem de casa se realmente precisarem. Várias pessoas aí saindo de máscara. Ontem eu fui no shopping, porque finalmente abriu aqui as lojas, né, no dia 2 de dezembro. Então, ontem eu fui no shopping center. Todo mundo de máscara. Eu só vi três ou quatro pessoas no shopping sem... não usando máscara. Então, eu acho que... Eu gosto disso. Eu gosto de ver... Nós unidos somos mais fortes. Então, aqui eu estou vendo bem esse exemplo, que é bem bacana. Então, eu espero que no Brasil também esteja sendo assim, para que a gente consiga ver se essa pandemia é juntos, né? Exatamente. Priscila Curry, para a Médica Brasileira em Londres, muito obrigada pela entrevista e por compartilhar a sua experiência, os seus ensinamentos aqui para a gente. Grande prazer falar com vocês. Um grande beijo no coração de vocês aí do Brasil. E me segue lá no Instagram. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.